Fala pessoal, quem nunca teve o cabo do lema estourado ou já ficou preocupado se o seu cabo ia aguentar uma próxima pescaria? Meu nome é Alexandre Yamane e eu tô aqui nesse vídeo compartilhando um pouco mais sobre como é que eu consegui identificar que o meu cabo tava quase estourando e como é que algumas dicas podem te ajudar a trocar o seu cabo e aí turma o meu leme que já faz um bom tempo já o cabo do leme já faz um bom tempo já que eu troquei é essa versão aqui da milha náutica o iron ele já tem um cabo de dois milímetros eu tinha o cast que ele tinha um milímetro e meio pois estourava a cada três meses então eles já melhoraram a milha náutica já melhorou o cabo do leme agora ficou muito bom e dura bastante é natural que com oxidação com esforço o cabo vai cedendo então o cabo é um monte de fios é trançados e aí dá para perceber que no meu caso o cabo tá próximo de estar próximo de estourar porque alguns fios já estouraram e ele tá ó ó ó o barulho então dá para perceber que os cabos já estão estourados já e aí na hora que eu giro esses cabinhos ali vão atritando na lateral olha essa parte aqui ele não tem ponta é o meio então não teria como ficar uma ponta solta girando a não ser que os cabos estivessem próximo de estourar então já vale a pena já eu abrir e trocar olha como é que tava o fio aqui ó e já adicionando acho que aguentava bem ainda mas já tava fazendo barulho não sabia como é que tava a condição até para eu cortar aqui e seguir a vida e aí turma olha como é que tava isso daqui ó dois fiozinhos de nada hein acho que mais uma pescaria só mais uma ida e já estourava já não tem jeito eu não vou mostrar como trocar o cabo do leme porque no youtube já tem vários vídeos excelentes o próprio vídeo do rafael oliveira o vídeo do vida de caiaqueiro assim como também o vídeo de pesca maravilhosa olavo cruz também mostrando como trocar o cabo de leme e por fim aqui o vídeo do nereu pesca esportiva então todos esses vídeos nota 10 vão te ajudar muito a trocar o cabo do leme e uma das coisas que eu quero fazer é que nem espírito fish eu conto para vocês depois trocar o cabo o cabo de aço por da enema no cabo do leme e aumentar violentamente a resistência durabilidade do cabo e aí pessoal uma coisa importante cara que sempre dá problema na montagem são essas pontas aqui são vários fios aqui né trançados então qualquer batidinha ali o fio solta e desfia e aí fica difícil conseguir encaixar a mãe aqui pra mim o pulo do gato é dar uma uma coladinha aqui do super bonder eu mandei um super bonder aqui olha nas duas pontas e aí essas pontinhas aqui esses fiozinhos aqui eles ficam colados juntos e aí dificulta aí desfiar na hora que for fazer a montagem aí pessoal cabo do leme trocado e ó zerado hein zerado não tem jeito uma hora ou outra daí vai arrebentar mesmo mesmo com dois milímetros e aí tem que trocar então é importante já ter uma reserva já com um joguinho de chave Allen e um super bonder e uma philips e aí só alegria espero que esse vídeo ajude você como também me ajudou e bora para o próximo valeu